Atendendo a mais um pedido de pessoas inscritas no meu canal, eu vou fazer hoje aqui uma demonstração da batedeira Oster, a ex-cadência BAT601, como eu falei no outro vídeo, que agora ela está vindo com o nome Oster. Então eu vou bater três claras em neve. E aproveitando para não perder o ovo, que nós não estamos em época de desperdiçar nada, eu vou fazer um bolo. Um bolinho simples, mistura pronta, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos ver aqui, aproximadamente meia xícara, né? Que são três ovos. Um pouquinho menos de meia xícara de clara. Então vamos juntar aqui na batedeira. Lembrando que essas claras estão em temperatura, aliás, elas estão geladas. Vou abaixar aqui a máquina. E vamos bater, vamos ver como é que ela vai se comportar. E vamos bater, vamos ver como é que ela vai se comportar. E vamos bater, vamos ver como é que ela vai se comportar. Então, está aí gente. Já está em ponto de neve e castelo, né? Neve firme. Então está aqui, ó. A gente pode virar a vasilha, que não cai. Então está aí. Então lembrando os acessórios. Acompanhe esse novo modelo de batedura aqui, que é aquele emborrachado, que ele vai raspando a tigela. O raquete, massas médias e uma massa pesada. Lembrando que o modelo dela agora, que é a antiga BAT600 na cor, perdão, ela é a BAT601 com a tigela inox na cor branca. Agora está vindo preta com o cromado. E aqui está o código delas. Para quem tiver dúvida em site, em loja física, então está aí. Vocês viram que ela bateu super rápido, né? Então agora aqui eu vou juntar a gema, a manteiga e vamos finalizar o bolo. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou juntar o restante e vou mostrar ela batendo o bolo. Então vamos retomar aqui a receita. Eu vou ligar para que eu coloquei o alimentador, para ela não fazer aquela fumaceira, né? Com a farinha. Vamos colocar ali o leite aqui. O leite eu gosto de colocar mais pouco, tá? O leite eu gosto de colocar mais pouco, tá? O leite eu gosto de colocar mais pouco, tá? O leite eu gosto de colocar mais pouco, tá? Vamos lá. Então está aí o resultado da massa. Então, aguardem mais vídeos aí que eu vou fazer vídeo dela batendo massa pesada. Então está aí, gente. Mais um vídeo da batedeira Oster.